A banca de revistas abandonada fica localizada entre duas avenedas, a Odilon Araújo e a São Raimundo, ambas no bairro Pissarra, na zona sul de Teresina. No local existem vários estabelecimentos comerciais. Os comerciantes afirmam que a antiga proprietária desta banca de revistas tem um documento já assinado autorizando a remoção dessa estrutura pela SDU Sul. Mas o gerente de fiscalização da SDU disse que ainda não há registro de nenhum documento. Este comerciante trabalha anos no local e pede a retirada urgente da estrutura. Essa banca de revistas só traz transtornos aqui para Pissarra, né? Ela está com mais de 10 anos, não é ser não, mais de 10 anos. Você vê que já está até aberto, os vagabundos já arrebentaram as portas, viu? Vândalos, eles entram, usam drogas, defecam aí. E quando dá na parte de 3 horas da manhã, vem assaltar nossos comércios, arrombar nossos comércios nessa hora aqui. Todos nós aqui já fomos arrombados. E essa banca só tem o que contribuir para isso, está entendendo? Essa banca não deixa nada só para contribuir para a bandidagem aqui na Pissarra. A estrutura está abandonada e dentro dela encontramos entulho. Eu chego cedo aqui no meu comércio, já preocupado com esse pessoal que está habitando essa banca. Pessoas usando drogas, ratos, baratas, é um lixo, entendeu? Então isso aí é um transtorno para a população. Sujeito você adquiriu uma doença, alguma coisa. Já fiz várias denúncias, entendeu? Já fiz várias denúncias. E agora estou fazendo essa com você para ver se a gente consegue neutralizar esse negócio aí e ter uma decisão desse pessoal. Na Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul, conversamos com o gerente de fiscalização, que vai realizar uma vistoria na estrutura. Toda banca de revista, trailer, ele tem uma concessão. Então o espaço público é dado durante um período anual, todo ano ele renova. E aí depois, quando a pessoa não tem mais interesse em usufruir aquele espaço, ele não pode vender e nem ceder para outra pessoa. Ele tem que vir, cancelar a sessão e depois fazer a retirada do equipamento. Por quê? A armação de ferro que está lá, a trailer, o banca de revistas, é de propriedade dele. Ele comprou, ele instalou lá, com a permissão da prefeitura. E aí, no entanto, agora, se ela tem interesse em remover a banca, ela tem que vir aqui na SDU, se aceita o norte ou a sul, que a gente tem que avaliar lá qual é a situação, e pedir o cancelamento da concessão. E aí ela fazer a retirada do equipamento. Sobre a documentação da proprietária da banca de revistas, o gerente de fiscalização reafirmou que não tem conhecimento. Até o momento eu não estou sabendo. Às vezes pode ter dado entrada na zona norte, a área C-Nós. Enfim, o importante é que nós vamos nessa semana, hoje até amanhã mesmo, dar uma olhada nessa situação, procurar quem é o proprietário e tentar dar uma solução até, no máximo, quarta-feira da próxima semana. De fazer em comum acordo com o proprietário e a prefeitura a retirada do equipamento. De fazer em comum acordo com o proprietário e a prefeitura a retirada do equipamento.